Bom, galera, agora vamos mostrar como iniciar uma transmissão. Veja só, o jeito mais simples é você simplesmente tocar aqui em transmitir ao vivo e ele vai abrir essa janela. Se você tocar em transmitir ao vivo e não abrir essa janela, o programa provavelmente está com um bug. A solução é você simplesmente fechar o programa e abrir de novo, pois o certo é abrir essa janelinha aqui onde você vai criar um evento, vai colocar o nome do evento, da transmissão, o título do vídeo, a descrição do vídeo e aí você coloca em confirmar e começar a transmitir. Eu não recomendo você fazer isso por dois motivos. Primeiro, se você estiver fazendo uma live de teste ao seguir esse espaço que eu acabei de mostrar, você já vai iniciar a live de teste em público e aí você tem que ir lá no painel do YouTube e botar para privado, mas pode acontecer no momento que você clicar em iniciar a live, ter alguém ali, um inscrito do canal, que viu a notificação, entrou e já viu alguma coisa. Então, não é profissional esse procedimento. Sem falar que o segundo motivo é que se você clicar dessa forma, a live já vai começar ali na hora e você vai ter o link para compartilhar depois que você iniciou, sendo que tem como você poder agendar para pegar o link e assim você conseguir compartilhar bem antes, meia hora antes, uma hora antes. Então, você pode fazer toda a divulgação nas redes sociais e assim a tua live já começar com um número maior de pessoas, tá certo? Então, eu vou mostrar como agendar a live, seja para você fazer como um teste, seja para você agendar a live realmente oficial que vai acontecer e aí você poder trabalhar a divulgação, tá bom? Então, vamos aqui no site no YouTube, eu já estou logado aqui na conta da minha igreja, eu vou clicar aqui no íconezinho de criar conteúdo, vou clicar aqui em transmitir ao vivo. Pronto, aqui ele está aparecendo a opção de eu utilizar as configurações da live anterior, eu nunca utilizo, eu sempre coloco aqui nova transmissão. Aqui em nova transmissão eu vou colocar um título, vou colocar aqui teste, aqui em público eu vou colocar não listado, eu posso colocar também privado, tanto faz. Aqui eu coloco em programar para mais tarde, então eu posso definir o horário aqui, eu posso colocar, ele tem os intervalos de 5 em 5 minutos, então eu posso colocar aqui a hora, de acordo com os minutos aqui disponíveis. E aí eu coloco aqui, não é conteúdo para crianças, ou seja, não é uma live dedicada para crianças, não é que crianças não possam assistir, é porque não é dedicada para elas, tá certo? E aqui eu coloco criar Steam, e aí pronto, beleza, está criado. Aqui eu já posso pegar o link da live para compartilhar, eu já posso ir lá no estúdio, eu consigo pegar o link aí dessa live para poder compartilhar. Aqui voltando para o Steam Labs, eu coloco, eu clico aqui em transmitir ao vivo, e olha só, aqui em criar novo evento, eu clico aqui para baixo, vai me aparecer a lista aqui, ó, de um evento agendado. Então eu simplesmente clico aqui, posso mais uma vez alterar o título da live, posso acrescentar descrição, e quando eu clicar em confirmar e começar a transmitir, ele vai iniciar essa live que foi agendada. Então lembre-se que se eu coloquei ela em privado, o Steam Labs vai transmitir, mas vai ficar em privado. Então é ótimo para você fazer o teste dessa forma. Se você já agendou a live principal, a live do público, você já divulgou e tal, quando você for a hora de iniciar a live, você vem aqui no Stream Labs, seleciona essa live agendada e inicia. Então, para mim, é a melhor forma de iniciar a live. Bem, galera, agora nós vamos falar sobre como funciona aqui o nosso workflow, o nosso fluxo de trabalho. Vou começar mostrando aqui esse primeiro computador aqui no lado esquerdo. Esse é o computador de quem fica responsável por acompanhar a live, ele fica assistindo a live para ver como é que está a qualidade de vídeo, como é que está a qualidade de áudio. Ele também acompanha os comentários do pessoal, dos espectadores, ele colhe ali os principais comentários, os pedidos de oração e envia via WhatsApp para outra pessoa que vai ficar responsável por transmitir aquelas mensagens para quem está ali na frente. Ele também fica responsável pela contagem de tempo, então nós temos aí dois arquivos de vídeo que eu produzi aí no Premiere mesmo, só para representar a contagem de tempo da transmissão e de quem está se apresentando. Então, a transmissão a gente inicia a contagem ali no início mesmo da live e a apresentação ali, toda vez que alguém entra para se apresentar, quando sai a gente zera e começa a contar de novo na próxima apresentação. Então, esse é o papel da pessoa que fica aqui nesse computador. Agora, no computador aqui do lado, nós temos o computador que vai fazer o controle aí das transições aí das cenas no Streamlabs, também controla o volume aí final que vai ser atribuído aí na transmissão, também fica aí monitorando aí o áudio da transmissão. Também eu tenho aí mostrando para você aí um monitor do lado 16x9 em HD que eu uso para projetar aí os versículos aí do Holy Hicks. Então, quando o pastor faz alguma leitura da Bíblia, eu venho aqui, alterno a cena aí para o Holy Hicks e assim a gente vai controlando as cenas da live. Então, esse é o papel de quem fica aqui nesse computador. Aqui do lado, nós temos a mesa de som, como eu já expliquei, o trabalho aí do mesário. Ele, além de controlar a mesa de som, controlar o áudio, ele também vai ajudar aqui na projeção das informações. Então, através desse notebook, ele recebe ali as informações, os pedidos, os comentários legais ali daquele computador. Ele recebe aqui e aqui ele ajeita, coloca no Holy Hicks e apresenta em um monitor ali na frente. Então, ele fica responsável também por apresentar a letra dos louvores aí para auxiliar os músicos e cantores. Também ele coloca avisos importantes na tela lá na frente. Ele também fica responsável aí por colocar o versículo que o pastor vai ler. Então, aqui nós temos o Holy Hicks, aqui nós temos outro Holy Hicks, todos na mesma versão da Bíblia, para que o pastor leia igual ao que está sendo projetado ali na transmissão. Bom, aqui na frente nós temos aqui esse caixa de som, é um caixazinho de 12. É o único caixa que está emitindo som aqui no ambiente. A gente tomou esse cuidado porque a gente não queria que ficasse muito som aqui no ambiente e assim sobrasse nos microfones. Nós temos também esses pedestrais aqui de bateria que a gente está usando como suporte para os celulares. Mas, por que eu estou usando o pedestral de bateria? Porque eu acho mais forte, mais resistente, mais confiável, mais estável. Tem uns pedestrais aí vendidos no mercado que eu acho muito frágil e acho muito caro. Então, pedestral de bateria é o que mais tem dentro de igreja. Então, talvez seja útil você utilizar um aí, adaptando aí um suporte de celular. A gente adaptou aí os suportes. Isso aqui mesmo tem aquele suportezinho que é emborrachado e que é flexível. Então, a gente enrolou ele aí no pedestral da bateria e ficou bem seguro, ficou bem confiável. Você pode ver aí o posicionamento da câmera do celular. Nós colocamos outro celular aqui também para filmar os músicos. Aqui nós temos mais dois monitores. Esse monitor aqui é o que vai apresentar aquela informação de contagem de tempo. E esse outro monitor é o monitor que apresenta as informações aí de letra de louvores, versículos da Bíblia, os pedidos e os melhores comentários lá no chat da transmissão. Enfim, esse é o espaço que fica os músicos. Um pouquinho apertado, mas a gente ajeita cada um aí com uma distância bacana, né? Para seguir aí as recomendações aí das autoridades de saúde, né? Para ter uma distância legal. Aqui em cima fica os apresentadores aí, os pastores que vão trazer alguma palavra. E aqui no chão você pode ver, nós temos aí um projetor, projetor aí de LED, de 50 watts que eu coloquei. Ele é muito forte, então eu peguei um pedaço dessa telha aí leitosa, essa telha transparente. Dobri ela umas quatro vezes e se viu aí como um difusor para quebrar um pouco a luz, para não ficar aquela luz muito dura, muito forte aqui no rosto das pessoas que estão se apresentando. Bom, esse é o nosso espaço aqui, você pode talvez até dizer, nossa, está um pouquinho bagunçado, tem um monte de cabo, mas foi o que a gente conseguiu montar aí no improviso aí, nas últimas horas, quando a gente ficou sabendo aí da quarentena, que tudo ia parar, que a gente não ia poder mais fazer os cultos presenciais, mas teria que montar uma estrutura para culto online. Então foi o que a gente conseguiu fazer para poder continuar a obra de Deus, para que a igreja continuasse levando a palavra de Deus. Ufa, galera, estamos chegando aí ao fim dessa série de vídeos, onde eu estou compartilhando aí com você como a gente está fazendo a live aqui da minha igreja. E nesse último vídeo eu quero falar sobre um ponto muito importante da sua live, que é a conexão com a internet. Pois de nada adianta você montar toda essa estrutura, você aprender como manusear essa estrutura, e no final a tua conexão com a internet falhar com você. Ela deixa a tua transmissão aí instável, falhando. Então, o que eu quero propor aqui é um plano de uma operadora, é um plano de internet móvel, que eu primeiro preciso salientar para você, que talvez na tua região essa operadora não funcione muito bem. Então, se essa operadora funciona bem aí na tua região, eu te garanto que esse é um dos planos mais baratos de internet. Então, eu vou sugerir aqui um plano de internet para você. Então, eu enxergo pelo menos três cenários possíveis aí das igrejas. Primeiro, a tua igreja tem uma boa conexão com a internet? A tua igreja tem internet, mas a conexão não é boa? Ou a tua igreja não tem internet? Se a tua igreja tem uma boa conexão com a internet, continue assistindo, pois talvez esse plano possa te ajudar a fazer economizar aí no orçamento da tua igreja. Se a tua igreja não tem uma boa conexão, ou sequer tem uma conexão com a internet, então, preste atenção nesse plano. Eu vou falar aqui do Vivo Eise. Eu não estou sendo pago aqui pela Vivo para falar sobre ele, sobre esse plano. Eu apenas tive uma boa experiência com esse plano e quero compartilhar com vocês. Foi o que salvou aqui as transmissões, as lives aqui da minha igreja. Então, como é esse plano? Você paga R$200,00 para ter 100 gigabytes. Então, preste atenção. R$200,00 para ter 100 gigabytes. Se eu pegar R$200,00 e dividir por 100 gigabytes, eu vou ter um custo por gigabyte. Então, eu tenho aqui R$2,00 para cada 1 gigabyte. Se eu usar como comparação, por exemplo, o Vivo pré-turbo que eu estava usando, eu pagava R$30,00 para ter 6 gigabytes. Se eu pegar R$30,00 e dividir por 6, dá 5. Logo, eu pagava R$5,00 por cada gigabyte usado. Então, é mais do que o dobro do que eu estou pagando agora no Vivo Eise. Então, você pode perguntar, mas isso vai ser suficiente para eu fazer as lives, as transmissões? Bom, vou falar a minha experiência aqui, de acordo com os ajustes que eu fiz aqui. Eu estou consumindo aqui de dados, cerca de 1 giga, 1 giga e 1 quebrada ali, para fazer o upload. Só o upload. Às vezes você precisa navegar ali no YouTube rapidinho, para fazer o agendamento da live e tal. Então, eu gasto aqui cerca de 1 gigabyte a 1 gigabyte e meio. Então, por semana eu faço 3 lives, dá ali 4 gigabyte, 4 gigabytes e meio. Por mês, chega a dar 16, quase 18 gigabytes. Então, no final do mês eu tenho esse valor de consumo. Dividindo ali por 100, eu vou ter mais ou menos 5 meses e meio, 6 meses que eu vou conseguir atender de lives, nesse ritmo, para a minha igreja. Então, por ano, eu gastaria algo em torno de 400 reais nesse plano do Vivo Waze, para fazer todas essas transmissões. Lembrando que, 400 reais para ter 200 gigabytes de internet, conseguir transmitir 3 vezes por semana, uma live ali de duração cerca de 1 hora, 1 hora e meia até. São números, assim, bastante vantajosos. Vou comparar com outros planos, por exemplo, eu falei do Vivo pré-turbo, são 6 gigabytes por mês. No final do ano, ao todo, eu teria consumido ali, no máximo, 72 gigabytes. E qual é o meu custo? 360 reais. Se eu dobrasse a quantidade de internet nesse plano, colocasse para 144 gigabytes, eu pagaria, no final do ano, 720 reais para ter 144 gigabytes. Enquanto no Vivo Waze, eu vou ter 200 gigabytes pagando apenas 400 reais. Então, percebe o quanto a matemática que é favorável para o Vivo Waze? E aí você pode perguntar, tá, mas e ligações? Mas e uso, assim, em app, quando eu for usar um Netflix, um YouTube? Olha só, para quem compra os 100 gigabytes pagando 200 reais, a Vivo está dando 100 reais de bônus no app. Então, você pode pegar esses 100 reais e comprar de diárias de ligação, comprar de diárias ali no YouTube. Então, aqui na minha transmissão, por exemplo, eu faço o upload e um colega meu fica aqui assistindo a live. Como ele está assistindo aqui algo do YouTube, como é toda a conexão é feita através do meu celular, o próprio sistema da Vivo entende que é um download no YouTube, ele cobra da diária. Então, ele não cobra do pacote de dados. Isso está me ajudando a economizar mais ainda a internet. Entende? Então, a internet acaba rendendo muito. Então, você pode comprar, inclusive, diárias de Netflix, se você quiser assistir em casa. Então, é um plano excepcional. Como eu também não falo muito em ligações, eu comprei ali 80 diárias e fiquei satisfeito. Tudo isso pagando apenas 200 reais. Então, é um custo muito baixo. Porém, tem um lado negativo que quando você vai assumir o plano, você vai se filiar a esse plano, você tem que pagar com cartão de crédito, tem que ser de uma vez. Não parcela. Então, o que acontece? Você precisa ter um cartão de crédito com limite de 200 reais livre para poder entrar no VivoEx. Eu sei que é pesado para a maioria das pessoas pagar 200 reais de uma vez, mas pensa comigo. É 200 reais que você compra esses dados e fica... Não tem validade. Fica ali para você usar o quanto tempo você precisar. Então, se você usar isso em um ano, beleza. Em um ano, você vai lá e compra de novo o pacote. Se você usar isso em dois anos, somente em dois anos, é que você vai novamente comprar esse pacote. Então, vale muito a pena. Eu não encontrei nenhum outro plano atualmente que seja viável para isso. E nesse cenário aqui de transmissão de curtos online, foi o melhor plano de longe. Aqui dentro, a internet da Vivo é muito poderosa. A gente até brinca que algumas operadoras aqui na igreja, elas não funcionam da porta para dentro. Então, a gente fala que elas são desviadas. Mas a Vivo, juntamente com outra operadora aqui, é as únicas que funcionam aqui dentro. E a Vivo aqui dentro, ela funciona de forma excepcional. Dá cerca de 70 megabytes de download e algo em torno de 20 megabytes de upload. Então, eu recomendo que você, dentro da sua igreja, faça o teste, dentro mesmo. Onde vai ser feita a live, na sala, enfim. Onde você for fazer a live, você baixa aquele aplicativozinho de teste de velocidade de conexão e testa ali. Pede a alguém que tem o número da Vivo, pede a alguém que vai ter o número da operadora que você vai escolher e pede para testar ali onde você vai fazer a live. Se a Vivo estiver boa, cara, vai na fé. Assume, se filia esse plano da Vivo, que eu recomendo demais. Como é que você faz para se afiliar? Como é que você faz para assinar esse plano? Você vai precisar baixar o aplicativo Vivo Waze na Play Store. Eu vou, inclusive, deixar o link aqui na descrição. Depois que você abre o app, ele vai pedir os seus dados. Inclusive, ele vai pedir também um cupom. Se você tiver um cupom promocional, você vai ganhar ali uns bônus. Eu vou deixar o cupom aqui na descrição, se você quiser. Que você vai ganhar ali 3 ou 4 GB. Vai depender de quando você estiver vendo esse vídeo. A Vivo, de vez em quando, altera esse bônus. Mas você vai ganhar alguns GB promocionais. Vai ganhar também um crédito na carteira. Pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está dando 10 reais de crédito. E aí você consegue comprar até um pouco mais de diárias de ligação, de diárias de app no YouTube. Enfim. E ganhar ali mais alguns GBzinhos ali para acumular nos 100 GB que você está comprando. Então, esses são os passos. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe um comentário. E, enfim, essa é a minha recomendação para que você possa fazer uma boa transmissão, uma boa live, tendo uma boa conexão. E pagando aí um preço justo. Não vou dizer que é um preço barato, mas é um preço realmente justo. Custo-benefício. Eu não encontrei outro melhor. Tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando aí ao fim de toda a série de vídeos que lançamos aí mostrando como eu estou fazendo minha live aqui na minha igreja. Espero que tenha sido útil para você. Se ficou ainda alguma dúvida, deixe um comentário. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gosta do conteúdo aí que a gente está colocando aqui no canal, se inscreve. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Ai, meu Deus, eu não posso ver o microfone que eu quero pagar micro.